Agora doeu, velho. Aí machucou, velho. Aí eu senti todos os meus interiores do meu ser arrepiados agora. Agora eu vou sair daqui. Não, não se engrasei. É, vai sair daqui. Aqui que eu vou sair daqui. Seu. Mas consegui sair daqui daqui. Seu. Mas consegui ir. Mas consegui ir para cima. Apenas lide com isso, demônio! Oh yeah! O que é isso? Poderia ser a famosa relíquia amaldiçoada perdendo muito tempo atrás e finalmente despertou? Eu vi escrituras sobre isso, mas eu neguei elas bravamente. Com um grande inimigo, o maior mal irá. O que poderia significar? É na loja que liberou o item? Deixa eu ver, não tenho dinheiro, mas deixa eu ver. Bem-vindo! Bem-vindo! Ah, acho que não tem nada de novo aqui. No inventário? Deixa eu ver. Ah, Cursed Relic. Cursed Relic. Cursed Relic. Ah, mas... Tá, ele vai dar vários statuses de alguma coisa, não sei o que é, mas vamos ver. Tá, depois eu subo essa escada aí, deixa eu ver o que mais tem pra baixo aqui. Pão-pão-pão-pão-pão-pão-pão-pão-pão-pão-pão-pão-pão-pão. Olá, Senhora Cacto! Buu! Eu te assustei? Nada que eu amo mais do que uma boa história de fantasma em volta da fogueira. Eu escutei uma palavra sobre... Fantasma-górica... De um rapaz fantasma-górico... Volto daqui. Reconheci... Ah, eu pensei em ficar atenta ao rastro dessa pessoa ali. Tenho certeza que... Eu adoraria contar a história dos vegetais vilandescos que foram derrotados. Será que é o boss do primeiro mapa? Pô, cadê aquelas telas de shoot and run? Aquela não é legal também? Trinta bolas? Nem tem trinta bolas. O que é você? O que é você? O que é que eu to com um de vida? Nossa, eu to com... É, acho que o meu tiro no... Calma aí, a relíquia joga de avião, velho. Calma aí, velho. A relíquia me deixa um monte de vida? Ar, ar, ta... Vai voltar pro cercado de meio do mar. Vai voltar sim, sua vaca feia ali, caramba. Acho que não vai rolar ficar com essa relíquia não. Desmoralizou a salsicha, mano. Desmoralizou a salsicha. Não vai chegar nos seus não. Vamos esperar ela ficar na parte de baixo, Acho que era a certeza de acertar o vale. Aqui, ó. Plow, 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 plow. Ah, eu dei parry e não vai. Ah, eu dei parry e não vai. Oh, salsicha! Que legal! Toma, filho da puta! Não podemos ficar... Não dá pra... Nossa! Nem fodendo que é isso! Meu amigo, urso! Ai, meu amigo! Caralho, velho! Caralho, jogava muito, velho! Caralho, jogava muito, velho! Ah, vai voltar agora pro sertão lá, sua vaca com a bunda do caralho! Ah! Um lixo, eu sei, velho! Ah! Tem menos passos de ano, velho! É, imitar o derrubom outro cara da vitória, velho! Oh, oh, oh! Dá licença... Tá! Não, calma lá! Ô, jogo! Enfrentei uma vaca. Vaca produz leite. Ela virou uma salsicha, que é uma carne. Depois, um enlatado. E ao derrotar ela, eu peguei limão, velho! Ah, não! Só brincando na minha cara! Ah, isso não faz sentido, velho! Na moral, o que tem aqui é que eu acho que ele é boss, velho! Aqui eu voltei, tá? Então é só esse boss aqui, depois eu posso pescar, velho! Não vai aparecer mais nada, né? Boro Wagger Boogie! Tá bom! Nunca vi vaca produzir limão na minha vida, velho! Vaca Barman! Ah, esse cara me lembra algum desenho, velho! E caralho! E caralho! Que porra! Vamos lá. Olha o barril dançando ali. Olha o barril sapateno. Ahn... Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente, sou uma caneca carente. Ai, caralho. Ahn... 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 O Chaser tá indo na boa aqui também, velho. A bomba ela explode com um delay, então não dá pra explodir e sair de perto. Explode um boa, velho. Ahn... Espere que alguém dê o follow, não vou conseguir olhar agora não. Deixa eu morrer, eu agradeço. Seja lá quem dê o follow, muito obrigado. Ahn... 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 Dúvida o desvio de tudo, né? Eu acho. É, o vermelho dançando com o amarelo e o... O vermelho dançando com o amarelo e o... O vermelho... Senhor Franja, obrigado pelo follow, seu bem-vindo. Ahn... 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 Eee... Já fui bossa já. O vermelho dançando com o amarelo e a escala com o amarelo e o atalho e a escala com a escala com o amarelo. Aquele arremesso é uma lacraia, velho? Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai lacraia. Boa! Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Linde com isso! Nem fodei do que você me deu dano assim, velho. Eu nem vi o bicho. Um elefante aí, velho. É assim que ele grita, vem me ajudar. Viva! 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 Então se ele for para a esquerda, ele vai dar em guarda nos três caminhos. Tá, 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 tá. Tomei uma trombada. O Pernalinga vai ser tapetinho demais da mesma habilidade. Tomei uma trombada. Tomei um brilho! Tomei uma trombada. Tomei uma trombada. Tomei uma trombada. Tomei uma trombada. Tchau, tchau. A troca de lado dá uma incomodada. Tá, o cara vai quebrar tudo aí. Vamos vir para a esquerda e vamos para a direita. O que é isso? Acho que se der perna língua ele não puxa, galera. Ah, ele puxa mesmo assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá uma dano aqui, velho. A plomba só? Ai, caralho. Olha só quanto de cílio. Tá pertinho, eu certeza. Qual é o herói da DC que mais custa em danos? Cara, sei lá. Qualquer que tem as cor forças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caralho, foi só do lixo. Tchau, tchau. Ai, caralho, eu te vi dodeis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, pelas barbas do profeta, viu? Oh, pelas barbas do profeta, viu? Oh, pelas barbas do profeta, viu? Ah, tá brincando com a minha cara, velho? C+, tá bom demais, ainda passa de ano. Tá, enquanto ele pode, ele destilaria. Nós conseguimos, esse foi o último ingrediente que nós precisávamos para fazer a maravilha. Vamos voltar para o chefe. Vamos pegar tudo, ok. Ué, mas e aquela escada que tinha lá em cima? E aí, Junior Barrage? Era quem, né? Ah, o chefe? O chefe é um vilão, quem diria? Ih, rapaz. Assim, eu não sou nenhum especialista, mas quando você está entrando em um ambiente, a sombra da pessoa dá risada com dente de tubarão, normalmente não é um sinal muito bom. Não sei o que vocês acham, mas vamos lá ver, né? Bem-vindo de volta, meus jovens. Não pensei que vocês voltariam tão cedo. Não importa, é muito tarde para me parar agora. A maravilha será meu maior trabalho. Uma vergonha que eu nunca disse para vocês sobre o ingrediente mais secreto. Uma alma viva. Enquanto vocês, otários, estavam fazendo o meu trabalho, eu raptei a sua amiga aqui. Quando a alma dela for incorporada dentro dessa maravilha, os poderes cósmicos do plano astral serão meus. Cuphead, caneco... Vamos chamar o nome do desenho, né? É, como é que é? Chicrinho, caneco, me ajudem! Mas primeiro, eu irei pegar esses ingredientes. Então, eles usaram suas cabeças como pratos. E ele é um boss, quem diria? Ah, não, Júlio, aqui eu não faço essas coisas não. Só quebra o teclado, quem tem condição de comprar um. Ou se fosse nada, né? Aqui a gente é canal do povão Carneirinhos É, é, é Nossa, ele tem duas fases muito perto uma da outra Ali no final Abram e Shuri Brewing Abram e Shuri Brewing Oh my fucking god Então Eu tô tomando mais dano que eu tô olhando o que ele tá fazendo de fundo ali Porque eu tô impressionado mesmo com as animações Tô que deitando a desviar das coisas Tô que deitando a desviar das coisas Você está indo Não tem pra ninguém Chaser é o melhor tiro Pode focar em desviar e Só ficar atirando Caralho 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 Não tem pra ninguém Como scenario Só ficar atirando Eita porra O que é isso O fogo pulou junto então comigo подc 35 min Acho que agora vai, agora vai, confia. Meu Deus do céu, como é que tu quer dizer disso? Caramba, aí o mais besta é o Tom, mas eu acho incrível. Vem 50 negócios e eu explico esquivar. Aí vem um, eu durmo. Vai entender o reflexo gamer, né? Vamos lá, vamos lá. Essa parte que é mais chatinha pra mim. Oxe, eu tomei dano pro Salerno voando? Não, não sei isso. Não sei o que eu tomei dano, então. Ah, eu pulei em cima do fogo, né, velho? Meu Deus do céu. Não, nem vi o tirante do Salerno, né? Agora vai, agora vai, agora vai. Meu Deus do céu, gente. Calma, calma, calma. Calma, 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 cal A folha do capeta, velho! Eu odeio muito essa parte! A folha do capeta, velho! Eu vou morrer, mas passo bem, gente! Tá bom demais, velho! Vambora! Passei de ano! Vamos lá! Reflexo é algo estranho. Tem vezes que eu sou muito lerto e outras vezes estou certo só no reflexo. Senhora Cálice! Ainda bem que você está bem! Aquele bastardo do padeiro, né? Ele nos enganou todo esse tempo! Nossa! Como é que... GADZOX! Sei lá quem é esse! Esse universo está caindo! Vamos sair daqui! Vim! 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 OBJECTION! Cadê o cara da OBJECTION do jogo? Algemado, voltado pra trabalhar, os duendes, aparentemente. Vixe, ele foi trabalhar pra todos os boss da região, velho. Até pro caramujo que era criminoso. Até pro rei gelado. Minha princesa! Cadê a minha princesa? Esse aí eu não sei quem que é não, esse relógio aí. A vaca, foi trabalhar no salão da vaca, tá. Ele foi chorar pela padaria ali atrás também que eu não tinha visto. Quem é você? Ah tá, ele foi consertar os aviões que eu quebrei. Ahn, não sei quem é você. Eu pulei algum boss, eu não poderia ter ido pro boss não já. Esse era o boss não da DC. Eu não vi aqueles rei e rainha ali, velho. Tá, ele tá reconstruindo ali a padaria dele, aparentemente. Ele virou amigo de todo mundo depois de sofrer pela prisão. Vamos fingir o que acontece de verdade. Tá bom. E fez doce pra todo mundo. Sucesso. Uma sincera apreciação aos membros do nosso time que com lealdade e criatividade dessa produção ser possível. Olá, amigo. Olá, canecas. Sejam bem-vindos ao Palácio Flutuante. Eu sou o verdadeiro rei, o rei dos jogos. De longe eu vi você batalhar com muita vontade. Estou aqui para garantir a você um lugar no meu torneio real. Ahn... Nesses lugares suas armas não serão de muito uso. Você terá que encontrar maneiras diferentes de superar meus campeões. Por vitórias... Das vitórias riquezas... Então vá para lutas com pressa. Tá, então eu não vou poder atirar aqui, aparentemente. Vai ser só parry? É, aparentemente é isso. Só parry. Point... Point... Não, pera. Point... Point... Esse aqui não tem cabeça. Point... Point... Oh, caralho. Eita! Falta só um maldito ele pular, velho. É, e esse maldito ele matou. Meu Deus, é só ser parry, hein? Eita! Bom, se o cara é o rei e a gente está enfrentando peões... Vamos enfrentar todas as peças do xadrez, imagina. Qualquer a segunda peça depois do peão mais desvalorizado. Um Boa! Boa! Cavalo não, cavalo é a peça mais valiosa do jiu-ju-ju-jadrez, que isso. E eu iria no bispo Você conseguiu vencer esse campeão Com algumas rodadas Muito bem Sua recompensa, riquezas incontáveis Sem mais, eu pergunto que você possa entrar Para a próxima partida Eu não posso Que doideira Não posso trocar meu poder O do dash Para a gente ver o cavalo Pelo menos a torre em cima vai dar o cavalo É, o cavalo Olá, cavalo Vem você para cima Não posso fazer nada Toma Tá Atenção é baixar quando ele for atacar Eu acho Né Ele vai dar a espadada Tá errado O cavalo é valioso pra caralho Eu tô aqui, só você bater Você pode ficar cansado Para eu te bater Eita porra Ah, eu achei que ele só dava uma estocada Nossa A ideia é legal Mas Gensa, né Você tem que ficar esperando ele fazer alguma coisa Seria bom se você pudesse pelo menos pegar aquele poderzinho Que quando você dá o perfil Vira um machado Que aí dá mais dano Aí seria bom Aqui você dá para riscar dois, hein Com muita calma Dá para riscar dois Não sei se ele bate para cima Tá Você tem que bater, meu filho Para de me chamar, cara Deu Seja bom Você tem que bater Quase! Próximo! 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 Aê! O cavalo tá puto! Ah, mas essa foi uma vitória valiosa! Nossa, aqui estão essas riquezas Duas moedas, riquezas Agora vamos continuar, parece que é o Bispo Eu vi ali já Eu fui expulso Cadê esse cara? O cara mudou de lugar Vamos lá, agora é o Bispo Próximo é a torre e depois é a rainha Dá pra ver a ordem A Brawl está se esclarecendo Agora vamos A vela, acho que só as acesas me dão dano Ou não Test Eu consigo apagar a vela Por que eu consigo apagar a vela? Ah, ele só fica rosa quando apaga todas as velas Entendi Ah, eu não vi a bolinha que ele soltou ali Ah, eu não vi a bolinha que ele soltou ali Isso, eu não vi Isso, eu não vi Não vi Não vi Não vi Não vi É, a coisa mais idiota é eu morrendo Agora é a torre Agora é a torre Me dá as riquezas O cara me expulsou de novo E se eu trocar o poderzinho E se eu trocar o poderzinho para o do machado? E se eu trocar o poderzinho para o do machado? Ainda dá mais dano Tô escutando a escada Mas não vejo ela Ah, tá Tô escutando a escada Mas não vejo ela Ah, tá Vamos ver a torre Ah, tem que devolver as coisas nele Tá, entendi Entendi Esse tipo de boss é complicado Porque depende muito da trajetória que tá vindo E ele ainda solta umas faisquinhas no chão Sempre que é o ultimo, o homem fogo Sempre que é o ultimo, o homem fogo Pois é, a Breton tá do jeito que tá desde que lançou Pois é, a Breton tá do jeito que tá desde que lançou Obrigado, Jogo, por ter me matado, dá licença É os peregrinos de batalha que a Breton tá dentro Faltaria com frenesi A gente arruma a Breton como a gente pode com mods, né? Milagre dá pra fazer Ah, cara Tá, isso foi Tá, isso foi Tô me dando pro quê, velho? Porque eu saí do mapa? Meu Deus do céu Acho que falta um só Vai tá muito rápido, velho Toma dois aí, então Uuuuh, finalmente! Caralho, cara Que inferno de boss, mano Tá, me dá riquezas E vai mandar embora de novo Para de me expulsar, velho E vai mandar embora de novo Nossa, mudou a escada a dois centímetros de lugar Que grande diferença Agora é a rainha, hein? E depois ali tá o peão, então acho que acaba Olá, rainha A rainha tá cuidando das finanças ali Ah, tem que atirar com ela 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 No penhão aqui, ó Ah, rapaz Entendi, entendi Viu? Não saiu Não consigo acertar o van Não saiu, né? Não consigo acertar o van A nata eu Eu já fiz muita bosta Se eu tivesse com o perdo do negócio de dar dash Esse ia mais Lamentar E vai A rainha Esse cara é bom botar a mira aqui, fica meio dificil, você vê. Eu acertei um tiro nessa daqui e foi muito. Beleza, perfeito. Toma mais um. Aí eu errei. Patético. Como é que eu dei checkmate se eu destruir a rainha, jogo? Jogo, checkmate é no rei, não é na rainha. Ahn, toma aí os spores remanescentes. E com isso o torneio foi concluído. Agora meu castelo deve permanecer no campo de treinamento. Até mais campeões. É, o rei eu queria enfrentar o rei, porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.